San José, na Califórnia, fica no chamado Vale do Silício, região que concentra grandes multinacionais do setor de tecnologia. É uma área onde circula muito dinheiro. O que pouca gente sabe é que a cidade também abriga um dos maiores acampamentos de sem teto dos Estados Unidos. O local, chamado de A Selva, começou a ser desmontado pelas autoridades nesta quinta-feira. Mais de 300 pessoas chegaram a morar aqui. A retirada completa do acampamento deverá demorar duas semanas. Autoridades locais afirmam que o desmonte é uma importante medida sanitária e de segurança. Profissionais do Serviço Social estão ajudando o sem teto a encontrar outros locais para viver. Mas nem todos os que estão sendo forçados a sair do local vão conseguir um abrigo. Em São José vai ser inaugurada uma instituição para o sem teto, mas há apenas 200 vagas.